E aí pessoal, bom, não é surpresa pra ninguém que eu tô hypadíssimo com esse Brawl Talk, eu postei 5 vídeos ontem, sendo que 3 deles eu editei no trabalho, editei nos intervalos ali no ônibus, e tem muito conteúdo sobre esse Brawl Talk aqui pra gente teorizar, cara, e eu adoro teoria. E como eu falei nos vídeos de ontem, essa teoria de que o Brawl Stars tá fazendo referência às primeiras temporadas, e dessa vez seria uma temporada com referência à do Star Park, a primeira temporada que deu referência à lore do jogo, cara, eu tô hypadíssimo com isso, porque eu adoro mesmo a história do Brawl Stars. O meu canal Pausa Nerd começou justamente pra falar da história do jogo, e eu falava lá da CCTV e tudo mais, eu realmente gosto muito dessa pegada misteriosa do Brawl Stars, sobre a história, sobre qual a origem de cada Brawler, sobre as skins e tal, cara, eu acho isso incrível. E é o que mais me prende no Brawl Stars mesmo, assim, toda essa pegada misteriosa aí que tem por trás do Star Park. E como essa temporada do Star Park lá, antigamente, ela trouxe essa história, provavelmente o Brawl Stars vai contar mais alguma coisa da história do Star Park aqui nessa nova temporada. E também vai dar continuidade à CCTV, isso é o que eu tô querendo mais. Mas explicando ali a origem de outros Brawlers e tal, que eu acho que todo mundo tá ansioso por isso também, né? Então vamos lá. O que que tem de confirmado do Brawl Talk? Bom, ele acontece ao meio-dia de hoje, então é daqui a pouco, ele vai ter mais ou menos 9 minutos de duração. Nesse Brawl Talk vai ter a volta da Mega Caixa, e eles deixaram bem claro que não é a volta de todas as caixas, tá? É a volta da Mega Caixa. Então eu acho que é muito provável de ser um evento ali, tipo o dos ovos monstruosos, pra pegar essa nostalgia aí do pessoal que quer muito que volte as caixas, tá? Mas eu acho muito, muito, muito difícil, pra não dizer impossível, eles mudarem todo o sistema do jogo pra o que era antes. Até porque tá dando muito certo esse sistema novo de Vales e Star Drops e todos os outros tipos de recompensa que a gente tem, né? Eu acho que é simplesmente um evento onde vai ter Mega Caixa, ou é uma nova forma de recompensa, que vai ser um a mais no jogo. Aí é bom. É o que eu já falei naquele vídeo que eu tinha postado há muito tempo atrás sobre o retorno das caixas. Seria muito bom se fosse uma nova recompensa, mas sem tirar todo o sistema atual, que tá dando muito certo. A única coisa ruim do sistema de Vales é a fama, porque se tivesse um sistema tipo um Credit Shop, por exemplo, seria muito melhor. E, parando pra pensar nisso, tem uma pequena probabilidade de essas caixas serem incrementadas no jogo, da mesma forma que no Brawl chinês, onde tu usa Vales ali pra comprar uma caixa e tal. Eu acharia muito bom, tá? Não é o Credit Shop, mas é quase um Credit Shop, sabe? Então tem essa chance de a caixa ser um item que tu possa comprar com alguma outra moeda, tem a chance de ela ser uma recompensa de batalhas, tipo os ovos monstruosos, tem uma chance de ela ser uma recompensa final de um evento de clube, e eu vou lembrar vocês que o Mega Pig falta 31 dias, né? Quando acabou o outro Mega Pig faltava 31 dias pra começar o próximo. E a última vez que levou tanto tempo, assim, pro Mega Pig acontecer, aconteceu o evento do Godzilla. Então, com certeza, tem algum evento bom, um evento grande aí, no meio desses 31 dias, onde vai envolver bastante o clube. E a grande recompensa pode ser uma caixa, entendeu? Eu penso que vai ser assim. Não vai ser um novo sistema de... Não vai retornar o sistema antigo de caixas, que seria um tiro no pé. Não dá pra gente basear o jogo todo em sorte. O Mega Pig é uma prova disso. Que se tu basear um negócio totalmente em sorte, o nível de decepção das pessoas vai ser muito maior do que o nível de satisfação. Então isso daí é o que a gente sabe das caixas, que vai voltar a Mega Caixa só, não todas as caixas. Mas, né, nada impede que todas as outras caixas voltem. E eles só tenham falado isso da Mega Caixa mais pra... Pra hypar o pessoal que gostava da Mega Caixa, entendeu? Uma coisa que me perguntaram foi se teria chance de voltar aquelas skins de Mega Caixa, sabe? Tipo o Daryl, Caixa Ômega e tal. Eu acho que tem chance de voltar como um recolor. É provável que aconteça de voltar como um recolor. Pode ser que aconteça. Mas eu acho muito difícil de voltar aquela skin original, que foi uma skin exclusiva lá do final das caixas. Eu acho que é muito difícil dela voltar. Bom, então, mais uma coisa confirmada é que a gente vai ter dois novos Brawlers. Brawlers tinha boatos de que seriam três novos Brawlers lá, por causa de algum site parceiro oficial do Brawl Stars, que deixou passar que teriam três Brawlers. Mas, na verdade, são só dois, porque tá escrito na descrição ali do Brawl Talk. E também tem ali melhorias pra jogar em grupo. E daí eu fiquei pensando, será que aquele chat de voz que testaram lá na China, será que ele tem chance de chegar aqui? Eu acho bem difícil, mas é uma possibilidade, porque alguma melhoria pra jogar em grupo eles vão fazer. Eu espero que realmente seja uma coisa bem funcional, assim, pra melhorar a nossa experiência no jogo. Bom, agora vamos a algumas coisas que estão praticamente confirmadas, tá? Não é confirmado oficialmente, mas é quase. Tipo o rework do Frank, que... Cara, foi o próprio Frank lá da Supercell que falou isso abertamente, que o Frank teria um rework, então, cara, é praticamente confirmado isso. A gente não sabe, assim, direito como é que é esse rework. O pessoal tá dizendo que vão tirar aquele delayzinho que tem de quando ele ataca. Eu acho que se tirar isso, ele vai ficar extremamente quebrado. Eu não sei se eles vão tirar totalmente aquele delay ali do ataque dele. Eu acho que ia quebrar demais o jogo, tá? Vai ter um rework na Meg, eu vi o pessoal falando sobre o vídeo oficial ali que saiu do Brawl Stars, que a Meg tava atirando muito mais projéteis, e aí tava parecido com a mutação dela até... Cara, eu não sei, mas a mutação dela não vai ser o rework dela. Talvez possa aumentar o número de projéteis ali e tal, mas eu acho muito difícil deles colocar aquela mutação dela que praticamente quebrava o modo das mutações, entendeu? Tipo, tu ia contra uma Meg e ela destruía todo mundo. Então, eu acho muito difícil de a mutação dela ser o rework dela. Tem as skins do Frank, Rei Vermelho e Azul, que, cara, eu acho que é praticamente certo. Eles não iam perder a oportunidade de fazer um rework no Frank e dar hipercarga pra ele e, tipo, não lançar a skin do Frank, Rei Vermelho e Azul. Vai ser no site da Supercell Store. E eu vi um pessoal dizendo que poderia ser uma skin de hipercarga, tá? Não acho que vai ser. É possível, mas eu acho que vai ser só uma skin lendária mesmo, num preço meio salgadinho ali na Supercell Store. E a gente também tem a skin da Amber e do Mr. P, aquelas que ganharam no Supercell Make. E também tem aquelas seis hipercargas, tá? Vazadas, entre muitas aspas, no Brawl Talk anterior, tá? Que vazou a do Frank e do Barley. E nesse outro evento que teve aí do joinha, vazou as outras quatro, né? Que é a Piper, o Ângelo, o Gale e a Ems. Mas aí teve alguns vazamentos, tá? Que confirmou mais ainda dessa hipercarga. Uns vazamentos aí no suporte da Supercell, lá no site deles. E eu vi um pessoal no Twitter postando isso. Mas vazou todas essas hipercargas, os nomes das hipercargas e tal. Só que vazou mais uma, a do Rico, tá? Uma hipercarga pro Rico. Que daí, essa daí, bota medo, cara. Porque o Rico ali, pra o cara que sabe jogar bem, ele faz um estrago na partida. E ele com hipercarga, olha, vai ser bem tenso. Então, a gente já tem sete hipercargas, praticamente confirmadas. O que não impede de uma oitava, uma nona, entendeu? Eu não queria que surgisse tantas hipercargas assim, porque já é difícil de upar pro level 11, seis Brawlers. Mas tô bem ansioso pra ter todas as hipercargas do jogo. Assim, pro jogo não ficar tão desbalanceado pro lado dos Brawlers que tem hipercarga, sabe? Então, de repente, eles vão começar a adicionar mais hipercargas de uma vez. Tomara que eles colocam um evento bom ali pra gente ganhar hipercarga de graça, né? Porque da última atualização, eles esqueceram completamente disso. E nesse vazamento também, teve possíveis temas de temporada ali. Possível tema do ranqueado ali, um tema olímpico. E aí tem um spray olímpico ali de chance de cair no ranqueado. E aí eu fico pensando, geralmente as skins do ranqueado, elas têm a ver com a temporada. Então, é possível uma temporada olímpica, tá? A gente já tem skins de mitologia grega. E aí uma temporada olímpica, cara, é bem provável que tenha aí uma temporada, skins temáticas, né? Mais skins temáticas ali de mitologia grega. E outra coisa que prova muito isso é a skin da Melody Arpia, que também saiu nesse vazamento. Então, acho que é uma skin que tem tudo pra ser extremamente legal. E a Arpia, pra quem não sabe, também é um bicho da mitologia grega. Tem várias mitologias ali, mas ela faz parte da mitologia grega. E lá, o Olimpo, lá o Monte dos Deuses também, tudo mitologia grega. Então, eu acho que tem uma boa chance, cara. A gente teve agora há pouco a de mitologia nórdica. Não sei se ficaria meio repetitivo, já que tem muita coisa das duas mitologias ali que são bem parecidas. Mas eu adoraria. Adoraria tanto quanto eu adorei a da mitologia nórdica. Então, tô bem ansioso por isso aí. Essas coisas, esses vazamentos aí do ranqueado, eles são bem fortes, tá? Tava no site da Supercell. Mas vamos esperar pra ver. Agora vamos às teorias, tá? Tem algumas teorias aí que eu tô pensando. Muita coisa, tá? Vocês viram aí nos meus shorts que eu tenho postado por último. Mas vamos aos possíveis temas de temporada. Tem o tema de temporada verão, que já começou agora. E é porque tá começando o verão lá no Hemisfério Norte. E aí eles, às vezes, metem uns negócios de temporada e tal. Mas assim, ó. Eu, particularmente, acho bem difícil de ser um tema de temporada. Sabe? Porque eu acho que é um tema bem genérico. A não ser que eles colocassem, assim, um negócio muito legal junto com o verão. Só que só verão, assim, eu acho que é meio meh, sabe? Não vai hypar tanto o pessoal. Então acho que no máximo, assim, de verão é umas skins lá que outra. Mas a gente também tem isso aqui, a gente tem indícios bem fortes, tá? De uma temporada de futebol. Que eu também acho que pode não ser temporada. Pode ser uma coleção de skins ali com parceria de futebol. Porque, cara, isso eu postei no short, tá? Então todos os indícios de uma temporada de futebol que a gente tem, Tem muito indício, cara. Tem muito indício no Supercell Fan Kit. Aí tem ali os times de futebol que estão postando meme de Brawl Stars muito frequentemente, sabe? Não sei se virou uma trend aí e se popularizou. Mas tem muito time de futebol postando meme de Brawl Stars. Então é muito possível que tenha uma parceria aí com alguma organização de futebol, não sei. Mas futebol é um tema, assim, ó, cara. É... eu não sei. Eles não iam botar tanta coisa de futebol sem motivo nenhum. Deve ter alguma coisa por trás aí. Eu acho que é bem provável que pelo menos um pacote de skins de futebol, Ou o retorno daquelas skins de futebol de antigamente, De alguns times, eu acho que pode ter alguma coisa nessa pegada aí de voltar. Mas futebol é uma coisa que é bem provável que tenha a ver as próximas temporadas. E tem o tema medieval também, cara. Que eu postei um vídeo ontem falando dos indícios de uma temporada medieval. Mas eu, particularmente, acho que não vai ser nesse Brawl Talk. Vai ser no próximo, tá? Eu acho que a temporada medieval vai ser do outro Brawl Talk. Que daí vai vir com a hipercarga do Mortis e tal. E aí eu tô bem ansioso por essa temporada medieval, porque é um tema que eu adoro, né? Vocês sabem. E aí agora a hashtag do Brawl Talk. Que é o Brawl Stars clássico lá. Então, já pra começar, todos os apresentadores, tipo ali o Ryan, o Frank, eles vão participar do Brawl Talk. Talvez a Paula participe também. Então assim, vai ser um Brawl Talk muito clássico. E eu acho que isso vai remeter a uma temporada clássica, tá? Que eu não sei o que eles vão trazer lá de antigamente. Mas como a nostalgia é uma coisa que pega muito nas pessoas, é sucesso na certa. E aí junta com alguma lore do Brawl Stars que eles vão contar, é a fórmula do sucesso. Eu tô bem ansioso por isso. E aí eles vão trazer ali as mega caixas e tal. Então o Brawl Stars clássico, não sei se isso vai ser o tema da temporada, mas eu acho muito provável. Se eu fosse chutar assim, botar minhas fichas em dois prováveis temas de temporada, com todos esses indícios que a gente tem, eu diria Brawl Stars clássico. Ali com a volta da CCTV, volta das caixas, a volta do investidor lá do Star Park. E o Brawl Stars olímpico ali, com a temporada de mitologia grega e tal. Porque esses vazamentos do ranqueado aí, meio que joga na cara aí qual é o tema da temporada. Então eu acredito que a primeira temporada seria o Brawl Stars clássico e a segunda de mitologia grega. Que se for esses dois temas assim, cara, eu vou ficar extremamente hypado esses dois meses. Porque, cara, eu amo tanto teoria de história do Brawl Stars, quanto mitologia grega. E aí a gente viu lá no trailer do Brawl Talk aquela máquina do tempo. Eu postei uma teoria rapidinha ali sobre o que eu acho que possa ser. Do Rick ter poderes de voltar no tempo e tal, ele ter entrado em contato com as gemas. Acho extremamente pouco provável disso acontecer, mas eu acharia muito legal, tá? Um Brawler que trabalha com viagem no tempo e tal. E se fosse o Rick, melhor ainda, sabe? Eu gostaria muito que voltasse a CCTV. Mas, cara, não sei não se ela volta mesmo aí. Porque eles já falaram lá no início do ano que, claro, que eles tinham planos de retomar a história do Brawl, mas eles não tinham nada em mente. Então não sei se em meio ano deu pra eles desenvolver um negócio tipo a CCTV. Eu acho que é mais provável que volte algo parecido lá mais pro final do ano, sabe? Mas a referência à temporada do Star Park, cara, isso é nítido, né? Eles estão fazendo pelo menos uma das temporadas como referência lá de temporadas anteriores. E eu vi um pessoal reclamando disso, dizendo que é falta de criatividade. E, cara, eu discordo totalmente, porque não é falta de criatividade. Areas do Tempo ficou um tema bem original. E aí, tipo, só fez uma referência lá ao Bazar da Tara. Da mesma forma, o Godzilla. Ele fez a referência ali aos monstros, do Verão dos Monstros lá. Mas, cara, a parceria com o Godzilla foi surreal. Não é falta de criatividade, não. Eles estão querendo pegar o público lá pela nostalgia pra trazer gente de volta pro Brawl Stars lá. E, cara, ele tá dando certo e vai dar mais certo ainda. E aí, com a volta dessa temporada, eu fico pensando sobre alguns recolors, entendeu? E, cara, a Colette Trixie ali, eu acho que é bem provável que ela volte num recolor. E eu torço muito pra ser um recolor ali meio azul, que eu adoro skin azul. E aquela skin da Colette ali eu acho incrível. Então, seria com certeza a minha skin preferida. E eu também acho que é bem possível de voltar versões clássicas dos Brawlers. Isso eu acho muito, muito possível, porque é perfeito aí com o tema do Brawl Talk, né? Então, eu acho que pode vir em versões clássicas dos Brawlers com recolors, e alguns Brawlers em versões clássicas que nunca foram lançados, eu acho que é bem possível que eles voltem. Então, eu acho que de skins aí tem bastante possibilidade de vir assim. E, cara, é assim, ó, tem confirmado dois Brawlers novos, e a gente tem a silhueta de um deles. E eu peguei e postei ali na comunidade ontem, eu louco ali, querendo saber o que era aquilo. E tem várias possibilidades, entendeu? Aquilo ali pode ser um rabo, mas eu acho que é muito pouco provável de ser uma cauda ali. Mas eu não consigo. Eu olho praquilo ali e eu lembro daquele Pokémon ali, que é meio um bode ali com um rabo de pincel, cara, e daí ele pinta. E aí eu fiquei assim, cara, seria muito legal um Brawler pintor ali que pinta com a cauda, sabe? Mas eu acho muito pouco provável disso acontecer. O mais provável é que aquilo ali seja um esfregão e o boneco seja um faxineiro ali do Star Park que venha pra completar o trio do Grum ali do Ash. Eu acho que isso é o mais provável. Até porque aquele cabo ali é muito reto pra ser uma cauda. Eu acho que é um esfregão mesmo. Ou uma vassoura ali pra ser um Brawler bruxa, ou um Brawler que cuida da limpeza do parque, alguma coisa assim. Mas, se for um pincel, cara, um Brawler segurando um pincel, eu acharia muito legal ter um Brawler desenhista. Aí o pessoal disse, ah, mas o Watts é isso. Mas, cara, eu queria que o poder dele tivesse essa temática de desenhar, sabe? Eu fico pensando ali numa super que o cara dá uma caminhada pelo campo e faz um desenho, daí o desenho se transforma em alguma coisa. Assim, Brawler desenhista, eu penso em várias possibilidades, assim, seria muito legal. Mas eu acho que o mais provável é que seja ali um Brawler faxineiro ali pro trio do Ash e do Grum. Mas, na roupinha dele ali, pode ser uma boina, então pode ser um pincel mesmo, um Brawler pintor ali pro trio do Watts. Então, de repente, ali um Brawler, mais um Brawler artista, que vai vir pra o trio do Watts. Cara, seria bem legal. Daí eu não sei o que que... que tipo de criatura ele seria, já que seria do fundo do oceano, entendeu? Mas, é uma possibilidade, e uma possibilidade forte daquilo de ser um pincel e o Brawler vir pro trio do Watts. Mas também tem aquela de ser uma vassoura e vir pro trio do Grum. Não sei, tô ansioso pra saber. Mas, né, vai que seja uma cabra ali com um rabo estranho ali, porque aquela cabra no... no fan kit da Supercell tá muito estranha. É o Goat, sabe, ali. Então, não sei se vai ser referência a futebol ou o quê. Eu tô extremamente curioso pra saber o que que é aquela cabra. Talvez seja só uma parceria rápida ali com o Ray Day, sabe? Por causa do aniversário do jogo. E vem alguma skin temática ali, tipo o Rico Frango, tá? Então, pode ser só isso. Mas eu fiquei muito louco com aquela cabra lá. Mas um dos Brawlers pode ser o Rick, cara. Eu gostaria muito que fosse o Rick e aí ele viesse pro trio do RT. O pessoal diz que o Rick se fundiu com aquele monitor e se transformou no RT. Eu não acho, entendeu? E se for isso aí, eu não achei legal, entendeu? Tipo, o Rick se fundir com o monitor, cara. Eu acho muito nada a ver. Mas se aconteceu, aconteceu. Mas eu acho que não, cara. Ele vai se transformar num Brawler ali e vai ter um poder mais legal. Um Brawler ali meio humano, sabe? Vai ter um poder mais legal. Não quero mais robô na história do Brawl Stars. Bom, então era isso que eu tinha pra teorizar sobre o Brawl Talk. Algumas coisas que a gente já sabe aí que tá confirmado. Eu vou aguardar ansioso aí o meio-dia pra olhar e confirmar se eu acertei alguma coisa ou não. Eu só espero, de verdade, que não venha nenhum Brawler pra um trio novo. Eu quero que eles comecem a completar logo esses trios que já tem existentes aí porque dá uma agonia aí na gente desses trios não ser completos e eles ainda continuar criando trios novos e trios novos. Eu espero que eles venham aí e complete alguns trios e que eles não mudem o sistema do jogo completamente porque em time que tá ganhando não se mexe. Acrescenta mais uma recompensa aí que seria a Mega Caixa mas deixa o sistema de vales, deixa os Star Drops, deixa do jeito que tá. Ah, não muda, não mexe em time que tá ganhando. Então era isso, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.